Abertura Família querida de todo o Brasil e aqueles que nos acompanham em outros continentes. Felizes somos nós porque sabemos a quem recorrer e onde buscar a nossa força. O Senhor Jesus Cristo é a nossa força, razão de nossa fé, motivação de nossa esperança e razão, motivo de toda evangelização. Tudo para a maior glória de Deus. Amigos, estamos por celebrar a hora da misericórdia e neste momento recitando, rezando o Terço das Santas Chagas. Convido você agora a tomar a iniciativa de ligar e colocar em oração o que você está passando hoje. Como que você se encontra? Como está a tua mente, teu coração, o teu querer? 0 operadora 41, 3221, 6060, dígito 1. Eu repito. 0 operadora 41, 3221, 6060, dígito 1. Nós acolhemos com responsabilidade, carinho e fervor. Suas intenções passam a ser as nossas. E missas, adorações e este Terço das Santas Chagas rezado na sua intenção. Você liga. Incluímos neste Terço, o de amanhã e tantas outras orações. Filhos e filhas, iniciemos na hora da misericórdia o Terço das Santas Chagas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro, graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tem de misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tem de misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Na hora da misericórdia, a hora abençoada, que alegria celebrar esse momento e poder aproveitar os frutos de um Deus encarnado e entregue por amor. No primeiro mistério, desse terço das Santas Chagas, coloquemos no horizonte do nosso pensamento, de nossa fé, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora. Estavam no cenáculo, depois da primeira novena da igreja, Maria, os onze e alguns mais. E se ouviu um forte tremor e tal como línguas de fogo, o Espírito Santo pousou sobre cada um. Vem, Espírito Santo, a fervorar nossas almas. Como intenção, convido você a pedir, dai-nos, Senhor, discernimento nas horas difíceis. Você está vivendo uma hora difícil? Você sabe de alguém que está vivendo uma hora difícil? Diga o nome e peça discernimento, Senhor. Discernimento, Senhor. Nesta intenção, rezemos. Primeiro mistério do texto das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, recitando o terço das santas chagas, mergulhamos na hora da misericórdia e celebramos esta hora da igreja, de toda a igreja. Contemplemos, nesse segundo mistério, inflamado pelo Espírito Santo, Pedro, sai, fala com ardor, convertendo cerca de 3 mil pessoas, anuncia o querigma. As portas estavam fechadas, Pedro estava recolhido, mas o Espírito Santo faz de Pedro um grande profeta, anunciador, proclamador, testemunha viva das chagas gloriosas do ressuscitado. Como intenção, rezemos por aqueles que passam privações, crise financeira, rezemos por aqueles que agora estão passando por uma crise financeira, por aqueles que não estão conseguindo honrar suas contas, dar saúde aos filhos, pelos que não têm pão em casa. E pedimos, Senhor, dai pão a quem tem fome, fome de justiça a quem tem pão. Para a superação da crise financeira, rezemos o segundo mistério, do terço eterno Pai. Eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Mergulhados nessa redenção que nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe, a vitória garantida na ressurreição, o cordeiro imolado de pé, que há de julgar os vivos e os mortos, também uma expressão da redenção. Somos chamados a rezar o terceiro mistério do terço das santas chagas. Nesse terceiro mistério, olhemos para a cena, um fato. Em nome de Jesus, Pedro e João, subindo para o templo em oração, curam o coxo de nascença. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, lhe dou. Levante, em nome de Jesus. Em nome de Jesus glorioso, em nome de Jesus vitorioso, nas suas santas chagas gloriosas. Jesus, levanta-te, levante, coloque diante do Senhor. Aquilo que te faz estar prostrado, aquilo que te faz estar encurvado, o que te impede de caminhar. Senhor, em teu nome eu me levanto. Diga, Jesus, em teu nome eu me levanto. Como intenção, rezemos por todas as pessoas que têm necessidades especiais e também pelos seus cuidadores. Repito, rezemos por todos aqueles que têm necessidades especiais e seus cuidadores. Lembre o nome. Uma pessoa. Alguém que está cansado de cuidar. Porque é uma vida devotada ao outro. Rezemos o terceiro mistério do terço das santas chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Queridos filhos e filhas, todos os dias nós temos a oportunidade, como igreja que somos, a nos beneficiar desta hora da misericórdia, que é própria de nosso Senhor Jesus Cristo e nos oferece a cada dia para que possamos obter frutos de santificação. No quarto mistério do texto das Santas Chagas, nós contemplamos a conversão de São Paulo. Paulo, ainda Saulo ia para Damasco, depois que encontrou Jesus, tendo caído do cavalo, nasce um novo homem, Paulo, o apóstolo. Senhor, na força da ressurreição, convertei-nos. Na força da ressurreição, nesse ato da redenção, que ainda se estende até o fim dos tempos, manifesta, Senhor, Tua graça, Tua força em nós. Gostaria muito que você se empenhasse em rezar por aqueles que precisam de conversão. Primeiro, não sejamos hipócritas, rezemos pela nossa própria conversão. Mas, contemplando a conversão de Paulo, peçamos por alguém que queremos oferecer o melhor, o desejo do encontro com Jesus, nos caminhos de Damasco. Rezemos o quarto mistério do texto das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, Pelos méritos de Vossas Santas Chagas, Pelos méritos de Vossas Santas Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia, Pelos méritos de Vossas Santas Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia, Pelos méritos de Vossas Santas Chagas, Nós vamos para o quinto mistério, na hora da misericórdia, Do Terço das Santas Chagas. Convidados somos a contemplar no horizonte da fé e da esperança, A pregação dos apóstolos, Na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. A experiência de Jesus, na sua paixão morte, Ressurreição, os leva a evangelizar. Senhor, dai-nos a graça de viver os frutos da Tua redenção, E pedimos, e há algo que nos é muito necessário, Dai-nos a graça de perseverar hoje até o último dia. Dai-nos a graça da perseverança. Nesta intenção, rezemos o quinto mistério, Do Terço das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, Para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas Santas Chagas, Pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Por hoje, lembrando que todos os dias nós temos um encontro marcado aqui, Todos os dias. Por hoje, nós vamos terminando essa primeira parte da Hora da Misericórdia, Que é o Terço das Santas Chagas. E convido você a mandar suas intenções. Nós, com muito carinho, Acolhemos as suas intenções, Para levarmos no sacrifício da Santa Missa, Para levarmos em nossas orações. Seu coração está angustiado? Você parece estar com uma causa impossível? Para Deus, tudo é possível. 0, operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Não deixa para depois. Ligue agora. Deixe a sua intenção. Concluamos esse primeiro momento rezando. Eterno Pai, Eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, Para curar as de nossas almas. Eterno Pai, E eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, Para curar as de nossas almas. Eterno Pai, E eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, Para curar as de nossas almas. Amém. Queridos filhos e filhas, Ainda seguimos na hora da misericórdia agora, No segundo momento. Eu vou para um rápido intervalo e volto, Com o testemunho e o momento, De bênçãos e graças, Para você e sua família e sua casa. Voltamos já. Música Música Legenda Adriana Zanotto Que a paz do Senhor esteja com você, filhos e filhas, na nossa novena perpétua das Santas Chagas de Jesus. Ó Pai, nós estamos em nome de Jesus, teu Filho, pedindo e suplicando pelas Santas Chagas de Jesus. Deus, curai os enfermos, eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar os enfermos. É o terceiro dia, seja minha enfermidade física, espiritual, mas qual a sua enfermidade? Ou quem está doente na sua casa? Terceiro dia da novena. Acredite no Deus que tudo pode. O Evangelho nos ensina, ou melhor, hoje o Salmo. Salmo 41, versículo 2 a 5. Feliz quem cuida do fraco e do indigente. Javé o salva no dia infeliz. Javé o guarda e o mantém vivo para que seja feliz na terra e não entrega a vontade do inimigo. Javé o sustenta no leito da dor. Deus afofa a cama em que ele definha. Eu dizia, Senhor, tem de piedade de mim. Cura-me, porque eu pequei contra ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu acho lindo esse texto. Para você que faz meses, às vezes anos, que a doença não passa. E eu conto para você que eu tenho essa experiência, às vezes, quando vou nos hospitais. É verdade, em alguns hospitais de ano em ano, mas vou. São muitos. Dizer para você que faz tempo que está numa cama, numa cadeira de roda. Deus afofa, afofa. Agora é difícil de compreender, porque é tudo colchão de espuma. Mas afofar a palha, afofar a pena daquele que definha. Deus está do teu lado. Amém. Filhos e filhas, escute esse testemunho de fé. Eu sou de Joivília. O meu nome é Maria das Graças Bizesque. Eu quero deixar o meu testemunho de uma graça das Santas Chagas. Eu levantava de manhã com muita dor no meu joelho. Eu não conseguia quase nem andar à vontade de chorar. E na terça-feira da novena das Santas Chagas, eu pedi assim para a Santa Chagas. Eu botei na chagas do peito aberto de Jesus a minha dor do meu joelho. E pedi para ele pingar uma gota do sangue dele e restaurar aquela dor que tinha no meu joelho. Restaurar, tirar tudo aquela dor. Eu me sinto tão feliz todos os dias quando eu levanto e digo-se obrigado, Jesus, por tirar essa dor do meu joelho. Amém. É emocionante, né? Deixa a gente sufocado de ver uma pessoa com tamanha fé e gratidão. Obrigado, Senhor, do céu e da terra, que escondestes as coisas dos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. Veja mais esse testemunho. O meu nome é Vitória Valcanaia. A gente mora em São José dos Pinhais. Quero contar uma grande graça que a gente recebeu, que o meu filho José Valdir, ele tinha diabetes. Fazia 22 anos que a gente rezava, sempre pedindo oração para ele ser curado da diabetes. Depois, por causa da diabetes, deu problema no rim. Daí ele começou a fazer as novenas da Santa Chagas. Ele veio duas, terça-feira, começou a fazer a novena, recebeu a unção dos enfermos. E na terceira, terça-feira, ele foi chamado para fazer o transplante do pâncreas do rim. Fez o transplante, a cirurgia foi um sucesso. Passou tudo bem. Foi uma grande graça que a gente recebeu. Rezando, fazendo a novena Santa Chagas e muitas orações. Evangelizar é preciso. Louvado seja Deus, Dona Vitória, pela senhora e pelo seu marido. Eu quero agradecer e dizer que um programa como esse só é possível graças aos associados. Por favor, a gente tem que economizar no supérfluo, mas evangelizar não é algo que se possa deixar para amanhã. É uma necessidade hoje. Faça a sua doação fazer parte do seu orçamento mensal. missionário evangelizador, 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, dígito 1. Nilceia Rodrigues, de Curitiba. Adriele Fernanda Sassi, de Miranorte, Tocantins. 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, dígito 1. Joelho dobrado, coração contrito, rezemos com autoridade, confiança. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por vossas Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias. Minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Enfermidade, peça, Senhor, o salmo de hoje, Deus afofa o leito de quem definha. Pense em alguém que está definhando, sem perspectiva de melhora. É a lei da natureza, há tempo de viver, há tempo de morrer. Mas a estes, prestemos nossa solidariedade em oração. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. E que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nessa casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, na sua Santa Chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Abençoai a água. Abençoai o remédio. A roupa. Abençoai aqueles que mais precisam. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. De novena em novena. Graças e bênçãos são derramadas. Propague a devoção das Santas Chagas de Jesus. Propague o amor a Jesus eucarístico. Evangelizar. É preciso. Abençoai o amor a Jesus. Evangelizar.